É verdade, Edailson, mais um trabalho excelente dessa equipe da Polícia Militar, a equipe do primeiro Biesp. Os policiais, o SD Rodrigues, Mairam e também Renato Fernandes. Eles apresentaram aqui na legacia um total de cinco pessoas. Os nomes, o Alain Rodrigues de França, 21 anos, Flávio Luiz Gonçalves da Silva, 26 anos, Adelson José do Nascimento, 44 anos e Alexandre da Silva, nascimento com 23 anos. O Alisson de Souza, Silva, 24 anos. Esse pessoal foi apresentado aqui nesta noite com esses dois veículos. Essa ranja e também esse veículo Gol de cor branca aqui. Vou conversar aqui com um dos policiais nessa equipe, o policial Rodrigues. Com relação a essas cinco pessoas, também esses dois veículos, como se deu essa apreensão e também na prisão desse pessoal. Boa noite. Eles estavam fazendo rondas ali no residencial Luiz Bezerra Torres, quando suspeitamos de um veículo, do Gol branco, onde dentro tinham dois elementos. Ao fazer a abordagem, verificamos que eles estavam com uma história que não batia, eles estavam perdidos no Luiz Bezerra Torres, não sabiam como sair. E após serem indagados, eles confessaram que estavam esperando um terceiro elemento, onde esse terceiro elemento levariam os outros dois para uma situação onde teria um veículo que eles iam adquirir produto de roubo. Fizemos diligência até o local e lá constatamos que encontrava-se lá uma Ford Ranger. Esse veículo foi roubado, também estava clonado. E lá tinham dois elementos, um pai e um filho, os dois são daqui de Caruaru, como vendedores deste veículo. Eles informaram que compraram e queriam passar para a frente. Cinco pessoas apresentadas, alguém aqui já com passagem pela polícia, alguém já foi preso aqui? Sim, sim. Três deles. Um foi preso por roubo, tráfico. O segundo já tinha sido preso também por tráfico. E o terceiro estava com o mandado de prisão em aberto por homicídio. Deu flagrante para quatro deles e um ficou preso pela situação do mandado de prisão. Então está aí, né? Trabalho da Polícia Militar, equipe do primeiro BESP, só repetindo aqui os nomes das pessoas. O Alain Rodrigues de França, Adelson José do Nascimento, Flávio Gonçalves da Silva, o Alisson de Souza Silva e Alexandre da Silva Nascimento com 23 anos, com esses dois veículos das cinco pessoas. Um foi liberado, que foi aqui o Alisson. As imagens de José Souza é com você.